de retornar ao Corinthians, hein? Um velho conhecido da torcida corintiana. Acompanha comigo, olha só quem pode retornar, fia. Olha só, mas antes, deixa o like pra fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva. Canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão. E bora pro vídeo, fiel corintiana. F ao corintiana, a situação aí do Corinthians do Mercadão da Bola. Está todo vapor aí, Corinthians procurando reforços aí para reforçar a equipe. E a bola da vez aí, o Corinthians tem interesse na volta do Pedrinho, que foi revelado no Corinthians aí, que está no Atlético Mineiro emprestado. O jogador pertence ao Shakhtar Donetsk e o jogador não quer voltar para a Ucrânia. E o Corinthians aí tem interesse em repatriar o jogador aí que está no galo. O Atlético Mineiro, recentemente, vai comprar o Gustavo Scarpa. E com isso, pretende negociar o Pedrinho para o futebol internacional ou para o futebol brasileiro. E o Corinthians tem interesse. Mano Meneiro já deu aval para a contratação do jogador. O que falta aí é o Corinthians formalizar uma proposta oficial ao galo para tentar aí a contratação do Meia Pedrinho, que tem 25 anos e foi revelado na categoria de base do Corinthians. E o Corinthians teve a saída do Juliano, Renato Augusto, Matias Orras, não se sabe se vai ficar. O Corinthians precisa de meio campo, precisa reforçar o time para chegar a bola aos atacantes. E o Pedrinho aí é uma bela oportunidade no mercado da bola. E aí, fio corintiano, o Pedrinho é uma boa aí para o Corinthians para esse ano de 2024, para o meio campo? Deixa a sua opinião aí nos comentários sobre essa possível contratação. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo e vai Corinthians!